Mas esse não é um discurso que está na boca da oposição. A oposição, ela capta e faz a cooptação desse discurso. Mas esse é um discurso que está surgindo no meio jurídico. E hoje eu fui questionar criminalistas renomados de conotações diferentes. E mesmo gente ligada à esquerda, muito preocupada com a questão do direito de defesa e tal, acaba questionando. Então é uma dúvida que vai surgindo mesmo no meio jurídico. No meio jurídico sério, respeitado. O Xandão dá um tiro no próprio pé. O que aconteceu? Como você viu, houve no dia de ontem uma narrativa tremenda de várias buscas e apreensão. Vim 33, teve quatro prisões. Aconteceu tudo. E pediram o passaporte do presidente Bolsonaro. Alegando que eles estão envolvidos no dia 8. Falaram que tem um vídeo que foi encontrado. E aí, o Alexandre de Moraes, ele decidiu mostrar o vídeo. Amigo, meu nome é Fábio. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal. Dá o seu joinha. Compartilhe com todos os seus amigos. Para que a gente veja esse tiro no pé ao vivo. Acontecendo na calada da noite. Todos nós conseguimos ver claramente que não funcionou. A jogada não funcionou. Foi um tiro no pé. E agora eles estão com dificuldade de até mesmo mostrar o porquê prenderam o passaporte do presidente Bolsonaro. Aí, o Alexandre de Moraes decidiu mostrar o vídeo. Lembra da época do Moro? Que o Moro disse que tinha um vídeo que ia derrubar a república? Aí o Moro mostrou o vídeo e era um peido contra a montanha? Você lembra disso? Agora, o Alexandre de Moraes também decidiu mostrar o vídeo. Já que falou bastante, agora eu vou mostrar o vídeo que prova tudo aquilo que nós estamos fazendo. E, com esse vídeo, ele prova sim. Que nada que eles estão, ou tudo o que eles estão fazendo, não passa de uma perseguição política. Vamos direto ao vídeo e vamos analisar o tiro no pé do Alexandre de Moraes. Vamos lá. Nós sabemos que, se a gente reagir de todas as eleições, vai ter um caldo no Brasil. Vai virar uma grande vida, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média. Todos aqui, como todo povo ali fora, tem alguma perda. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições. Aconteceu que está pitado. Está pitado. Eu parei de falar em votos e eleições, tem umas três semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Eu acho que não tem bobo aqui. Mais claro do que está aí, mais claro, impossível. Eu acredito que essa proposta de cada um da Comissão de Trânsito Presidente Eleitoral, tem que, quem responde para seja o VAR, que responde para a Força Mássica aqui, é botar o alvo escrito e pedir ao AB, vai dar credibilidade para a gente. Por isso, polícia federal, dizeram que, com até o presente, uma nota conjunta, vocês todos, topem, que até o momento, dadas as condições de se definir, aí os dois, as condições são os peixes impossíveis de ser atingidos. O PSN cometeu um erro. Quando convidou a Força Mássica a participar da Comissão de Transparência Eleitoral, cometeu amanhã. Eles erraram. Para nós, foi excelente. Eles esqueceram que são chefes do prêmio da Força Mássica. Vocês sabem o que está acontecendo. achando que esses caras estão de brincadeira? Ah, vamos lá. Não estão de brincadeira. O que está em jogo é o bem maior de nós temos de quanto estamos aqui na Terra, ali na porra da liberdade. Mas, claro, impossível. Vamos ter que reagir. Porque os caras estão preparando tudo, pô. Por mim, é o primeiro duro, na fraude. Vou mostrar como e porquê. Alguém acredita que em Fachin, Barroso, Alexandre Moraes? Alguém acredita assim? Se a gente está, levanta o braço. Acredita que em São Paulo, 200, estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição, de tudo que estão vendo acontecer? Essa verdadeira aqui é uma cagada. Está comigo uma cagada. Eu vou explicar a cagada. Não vai ter uma cagada dentro do Brasil. Cagada no bem. Já bem claro. Como é que eu venho a eleição? Surtido, discutido como eu, deputado macho velho, escrotizado dentro da Câmara, sacaneado, gozado. A porra do deputado. A porra do deputado. 15, 15, 13. Cadê a prova do crime, Alexandre de Moraes? Você botou um vídeo de mais de uma hora, uma hora e meia, mais ou menos? Em nenhum momento a população brasileira viu o crime. Agora, o único motivo pelo qual o Alexandre de Moraes soltou esse vídeo, porque ele se sentiu pressionado. porque está clara uma perseguição aos opositores. Então, ele precisa mostrar que não há perseguição. Então, ele precisou mostrar o vídeo que prova os motivos pelo qual ele fez tudo o que ele fez. Só que a população assistiu o vídeo. As grandes mídias assistiram o vídeo. E tirando o panfleto do Lula chamado de Globo, as pessoas continuam questionando. Aonde estão os crimes? Aonde estão as provas? Ah, o Bolsonaro, ele gritou que nós temos que reagir. Reagir? Ué, mas todos nós temos que reagir. Mas o que quer dizer ter de reagir? Isso quer dizer um golpe? Isso quer dizer um crime? Não. Mas nem a grande mídia está satisfeita com o trabalho do Alexandre de Moraes. Por isso eu digo pra você que é um tremendo tiro no pé. Por exemplo, olha essa matéria aqui. Falando aqui, olha isso. Obrigada. A gente estava trazendo informação no comecinho desse bloco que Moraes foi monitorado e aparece lá na operação que o núcleo golpista queria. Tanto ele, depois de Gilmar Mendes, e aí Bolsonaro pede pra tirar, mas que depois ali de consumado o golpe ele fosse preso. E aí hoje eu fui consultar vários criminalistas. e é uma situação que provoca polêmica. Tem gente que acha que ele deveria ter se declarado impedido e saído do caso porque ele seria uma vítima da conspiração. E tem gente que acha que não, que a vítima era o próprio Supremo. A vítima. Então você vê que a própria grande mídia já está dizendo que é uma polêmica. E não é polêmica de bolsonarista que acha, porque você verá. Vou continuar o vídeo aqui e você vai ver. Mas você vê a mídia dizendo uou, 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 uou. Não estou entendendo. Ele é a vítima. Como é que está fazendo isso? Então a própria grande mídia já começa a questionar as ações do Alexandre de Moraes. Então soltando esse vídeo agora sobre essa pressão não ajudou. Porque esse vídeo não amostra absolutamente nada. Continue e preste atenção agora porque a outra jornalista tenta passar um pano, um super pano. Aí ela volta e corrige a jornalista. Preste atenção. No caso. E que ele poderia seguir. Polêmico, né, parceiro? E é curioso, Raquel, que não é a primeira vez que essa polêmica aparece. Nos bastidores a gente já tem observado já há bastante tempo diante do protagonismo enorme que o ministro Alexandre de Moraes conquistou ali, passou a ter em todas essas operações que atingem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu já tinha ouvido demais de um advogado a ideia de que talvez já tivesse se chegado a um ponto em que Alexandre de Moraes teria ali uma posição de vítima, como você falou. E aí vinha a avaliação, então, de que ele talvez devesse se retirar, se declarar impedido. Mas na época, Raquel, conversando com um ministro do Supremo a respeito desse tema nos bastidores, isso foi mais ou menos naquele período em que veio à toa, naqueles primeiros trechos da decisão da operação ali envolvendo o Mauro Cid, aquela história dos presentes, do relógio e tal, foi nesse momento, tá só pra explicar o contexto, o ministro do Supremo virou pra mim e falou o seguinte, Clarissa, podem até tentar alegar esse tipo de questão, isso vai aparecer principalmente na boca da oposição, mas o fato é que o... Aqui você vê que a outra jornalista, ela tenta colocar na boca da jornalista de cima que isso aqui é da oposição. Quer dizer, não é uma questão jurídica, é uma questão política, como eles são opositores, eles criam esse tipo de coisa. Mas, de acordo com ela, os ministros estão concordando. Mas é claro que os ministros vão concordar. O que a jornalista de cima estava dizendo é que existem juristas no Brasil inteiro que discordam. A opinião popular discorda. O povo discorda. O povo tá começando a ver que tá sendo, sim, uma perseguição. É isso que ela tá dizendo. Aí vem o tiro no pé. Continua agora. Escuta aí. Não sai, não. O Supremo Tribunal Federal... Pessoal, compartilhe... Pessoal, compartilhe com seus amigos que é importante que eles vejam isso aqui. Vamos lá. O fato é que o Supremo Tribunal Federal já tem um entendimento muito claro de que Alexandre de Moraes tem legitimidade pra conduzir essas investigações. E há um espírito ali dentro do tribunal muito forte pra dar sustentação a Alexandre de Moraes. Então, qualquer tipo de discussão nessa linha, dificilmente, na visão desse ministro na época, teria respaldo dentro do tribunal, Raquel. Então... Agora, olha só, olha só. É importante que a gente olhe ali... Fala aí, Raquel. Teria a chance de uma discussão como essa ter respaldo no STF acaba sendo relevante pra forma como isso vai ser conduzido. A gente imagina que a Alexandre de Moraes tá se sentindo seguro de que seria apoiado pelos seus pais. Só queria fazer uma ponderação. Acho que o Supremo tá muito coeso em relação ao combate, ao golpismo, concordo com você. Mas esse não é um discurso que tá na boca da oposição. A oposição, ela capta e... Ela faz a cooptação desse discurso. Mas esse é um discurso que tá surgindo no meio jurídico. E hoje eu fui questionar criminalistas renomados de conotações diferentes. E mesmo gente ligada à esquerda, muito preocupada com a questão, né, do direito de defesa e tal, acaba questionando. Então, é uma dúvida que vai surgindo mesmo no meio jurídico. No meio jurídico sério, respeitado. Uau! Então não é bolsonaristas. São juristas renomados de esquerda que estão levantando questionamentos. A população inteira está levantando esse questionamento. Aí você vê, por exemplo, um exemplo aqui, isso aqui, olha só. O Bolsonaro é tóxico medicamente falando nas eleições municipais ou é um baita cabo eleitoral? Não, é um baita cabo eleitoral. Não vamos pegar isso, não. Não é... A pergunta é, o Bolsonaro é tóxico ou ele é um grande cabo eleitoral? E aí o Drácula diz, ele é um grande cabo eleitoral. Ou seja, o Bolsonaro ficando cada vez mais popular. O povo brasileiro odeia injustiça. E o que nós estamos vendo agora é uma injustiça. As pessoas estão vendo que o Bolsonaro está sendo injustiçado. As pessoas estão observando, agora observando o vídeo que ele soltou, não dá pra ouvir direito o vídeo, eu sei disso, mas você não vê nenhum crime. Você vê um Bolsonaro que fala bastante, estava lutando para ser reeleito, falou umas coisas que nós precisamos reagir, precisamos lutar, palavras que todos nós sempre falamos. Para quê? Para ganhar as eleições. Ganhar como? Ganhar no jogo eleitoral. Trabalhar, suar, levantar as mangas das camisas e suar, botar o trabalho em prática. É isso que a população vê. Então ninguém está caindo nesse jogo. Ele se sentiu pressionado para botar o vídeo e o vídeo foi colocado e não convenceu. Ninguém está convencido do motivo pelo qual Bolsonaro está sendo perseguido. Então tudo que a população vê agora é uma perseguição. Então Deus abençoe todos vocês, que vocês têm um dia maravilhoso. Vamos continuar unidos porque a união faz a força. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, galera.